Outro desenho mais que é outro aqui que tem a regra anualizante na espelha. O que é que você está? Antes que você está tendo na body, você pode ter visibilidade para a roupa mais ou menos. Agora que a regra anualizante na espelha, você está tendo a distância de roupa mais ou menos que você está na body.